O tempo tá assim, ó, nublado, né? Ai, tá uma fresquinha muito gostosa, já parou de chover, agora eu vou ali dar um cafezinho. Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui, olha, eu tô com biscoitinho, sabe aqueles biscoitinhos de polvilho, sabe? Minha mãe fez, deixou aqui umas delícias, hum, aqui também tem um queijo, hum, aqui, ó, que delícia, gente. Nossa, agora a gente vai tomar um cafezinho juntos, todo mundo, tá? Senta aqui, se sentam em casa, se sentam com a mãe tomando um cafezinho comigo, pega lá um cafezinho, vem tomar um cafezinho comigo, tá bom? Espero que vocês gostem. Eu vou aqui tomar um cafezinho. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus, tô começando aqui mais um vlog, né, um vloguinho bem gostoso, recheado do jeito que vocês gostam. E dessa vez começamos aí amanhã, né, como sempre, acordei bem cedinho com a chuvinha bem gostosa. Nossa, gente, tá bem friozinho aqui. Conta aí como que tá aí na cidade de vocês, se tá frio, se tá chovendo. E eu espero que vocês gostem, tá? Já deixa o like no comecinho do vídeo, que eu amo muito, muito. E deixa aqui nos comentários também, que eu amo responder vocês, amo deixar coraçãozinho. E já me siga lá no Instagram também, que eu estou lá direto, né, e o link fica sempre aqui na descrição. Sem delongas, bora lá pro vídeo. Já me siga lá no Instagram, né, e o link fica aqui no Instagram, né, e o link fica aí no Instagram. Join the army of the shadows Going harder We are more than numbers Standing in the same Going louder We are all one color Standing in the way Join the army of the shadows 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 O chão do quarto tá limpinho, já deu uma secada Aí agora eu vou colocar o tapetinho dela Do quarto dela E não é tapetinho não, gente É um cobertor, quando ela era criancinha Eu parei de usar nela Aí eu usei agora como tapete O quartinho dela tá organizado Cama arrumada Os brinquedos guardados Aí aqui esse tapetinho Gente, nenhum tapetinho não é É um cobertor Mas é bem fofinho, nossa Aí eu resolvi usar como tapete Mas, nossa, é muito gostosinho Aí fica bonitinho assim, né I just assumed I'd play the part Of keeping you In the right direction No matter how Your confidence may fall I'll be here as your foundation And I say, hey, oh Just let it go Your struggles won't remain And I say, hey, oh Agora eu vou passar assim só mais um paninho bem sequinho mesmo Pra dar uma secada Vou esperar bater um ventinho Aqui E vou estar colocando o tapete de novo Fui lá fora, bati ele A sala tá organizada, né Troquei o forro do sofá Como vocês viram A cortina continua ali Tirei o tapete Varri Passei pano A Yasmin tá ali, gente Brincando O quarto Então eu só dei uma varridinha Passei um paninho Aqui o quarto dela Como vocês viram Arrumei, né Tá organizadinho Aí ficou assim, ó Bem bonitinho Organizado, né Pra gente passar o nosso sábado E domingo Com a sala organizada Pra cá O chão Eu vou somente mesmo Passar um paninho O fogão Ele tá limpinho Olha pra vocês Vê? Tá bem limpinho Né Eu acabei de tirar O vestidinho do fogão De Fogão não, gente Do Do botijão Tá aqui, né Pra colocar pra lavar Vou tirar esse Forrinho aqui também Vou pra lavar Vou dar uma limpadinha Na mesa Eu lavei as vasilhas, tá Pra Pro vídeo não ficar muito longo Então é só passar um paninho No chão Aí enquanto o arroz cozinha Eu passo o pano Vou mostrar pra vocês o banheiro O banheiro tá organizado, tá? É só mesmo colocar a sacolinha na lixeira Eu vou colocar uma pedrinha sanitária Lá no vaso Prontinho, gente A mesa tá limpinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei agora Eu até tirei a blusa de frio Porque Deu uma esquentada Porque eu tô mexendo, né Na casa Como vocês viram Eu já organizei a O quarto da Yasmin Já organizei a sala, né E eu comprei Quatro litros de leite Porque eu vou fazer um arroz doce com vocês Eu tava, nossa Morrendo de vontade De comer um arroz doce Aí aqui é dois creme de leite Provavelmente não vou usar os dois Vai depender o tanto de leite Que eu vou colocar Eu gosto de colocar leite condensado, gente Porque eu não uso tanto açúcar, né Dependendo se eu colocar Uma caixa e meia Nem açúcar eu uso Aí eu vou colocar também Creme de leite Eu gosto de caixinha Filha, vai lá no papai Que desenho Eu gosto de usar o creme de leite de caixinha Mas não Não tinha Tive que pegar desse aqui E a oi da cara, né, gente? Olha aqui Creme doce, pai Mas tá bom, né? Vai esse aqui mesmo Coco ralado, né? Agora sim Tá o certo Creme de leite E a diferença foi só de 40 centavos, gente Aqui Acho um absurdo Eu gosto de caixinha Mas lá nunca tem Aqui na vendinha Perto de casa E a outra que é lá embaixo No centro Eu não vou não Sabe? Eu não gosto muito de ficar andando assim não Aí eu vou indo aqui pertinho de casa Quase vizinho aqui de casa Sabe? Aí eu vou e pego as coisas ali Que faltam aqui em casa Tá colocando o arroz aqui Pra mim ver se eu Quantos que eu vou precisar Tô colocando duas Três Vou colocar mais um pouquinho Porque Aí eu dou pra minha mãe, sabe? Pra levar pra casa dela Vou levar ela pra cima Acho que tá bom Eu vou tá usando essa panela aqui, gente Essa panela Ela Ela é grandinha, sabe? Assim, ó Só que Como eu vou fazer bastante, né? Eu gosto com bastante caldo Vou colocar até no fogo do meio Pra andar de pressa Vou tá colocando a água Colocar o arroz que eu lavei Gente, é só pra arroz doce mesmo Que eu lavo o arroz, tá? Agora pra fazer Pra gente comer, almoçar, jantar Essas coisas assim eu não lavo, não Eu vou esperar esse arroz aqui cozinhar, gente Enquanto ele tá aqui no fogo Eu vou passar um paninho aqui no chão, tá? Da cozinha com vocês Pra gente tá finalizando a limpeza, tá bom? Aí pra gente ficar só com o arroz doce mesmo Aí não é que ele fica cozidinho Eu volto com vocês Já acabei de passar o pano aqui E a cozinha tá toda organizada, né? Aqui, olha O banheiro tá limpinho Não vou mexer com limpar ele, não Só vou colocar um tapete aqui mesmo Aqui assim Vou pegar uma pedrinha Pra colocar lá no vaso Tá? E só vou colocar um pouquinho de pinçol lá dentro também Que aí quando dá a descarga, né? Fica bem cheirosinho Nossa Vou colocar um tapete aqui no Aqui na onde fica O fogão Acho que eu vou trocar Eu vou colocar isso aqui na porta E esse aqui é onde fica o fogão Que é grandão, né? Aqui, ó Fica mais bonitinho Olha pra vocês verem E agora esse aqui Eu vou colocar ele aqui na porta Aqui assim na porta E vou mostrar pra vocês Que aqui fora também tá limpinho Aqui assim tá limpinho Olha A pia também Ali só tá um copinho de café Aqui a vasilha de água Que eu peguei pra Colocar no arroz doce Tá limpinho Só água Mas tá bem limpinha A pia Aqui é só umas pecinhas de roupa Que eu tirei pra lavar, gente Aqui também continua bem limpinho também Ali um pano de prato Que eu Coloquei pra lavar Ali umas baguncinhas Mas Continua organizado, gente Aí agora eu vou Eu vou aqui pro arroz doce Olha aqui pra vocês verem Cozinhou um pouquinho Tem um pouquinho de leite de roça Aqui nessa panela Eu vou tá colocando ele Tá fervidinho já, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de leite Porque eu gosto dele Bem com caldo Bem grossinho, sabe? Aí como o arroz aqui Ele tá mais ou menos al dente Eu vou colocar uma caixinha inteira, gente Aí ele vai acabar de cozinhar com o leite Vai pegar o gostinho, né? Como cada um tem o seu jeitinho, né? De tá fazendo arroz doce Como eu coloquei o leite Somente o leite mesmo Não coloquei nada Agora eu vou vir com o leite condensado, tá? Eu gosto de tá colocando leite condensado E creme de leite Porque aí o arroz doce Ele fica mais cremosinho, né? Fica mais cremoso É mais rápido Eu vou tá colocando uma caixinha inteira Vou experimentar E se possível eu volto com mais meia caixinha Às vezes não coloco nem açúcar, gente Como é uma panelada bem cheia, gente Uma caixinha de creme de leite condensado Ficou sem doce, né? Então eu vou tá repetindo E a panela é muito grande Então eu vou tá colocando as duas caixinhas de leite condensado Eu sempre gosto de tá colocando Colocando não Comprando duas Porque se uma não dá Eu já tenho outra E já adoça, né? Tava aqui bem conversando com vocês Achando o que tava fazendo e tal Fui ver, o gás acabou Eu acabei de pedir outro gás E vou continuar aqui fazendo, né? Vou tá colocando outra caixinha de leite condensado Duas caixinhas de leite condensado Vai ser o suficiente É uma quantidade bem grande De arroz doce Não vai precisar de eu tá colocando açúcar Porque eu não gosto, gente De doce Muito doce, né? Doce, muito doce Assim, um arroz doce, né? Coisas assim Tipo café, arroz doce Coisas que eu faço assim Eu não gosto muito doce, sabe? Não gosto de coisa com muito sal também Muito salgado Nem muito doce Então assim, tá equilibrado, né? Aí eu vou tá mexendo aqui um pouquinho Até ferver Aí quando ferver Eu vou abaixar o fogo Deixar cozinhando, né? No fogo baixo Olha lá, ó Levantou a fervura Aí eu vou abaixo o fogo E continuo mexendo, tá? Até o caldinho engrossar Vou aproveitar que tá aquela fervura ali Tá vendo? Ficou ali já uns quase 20 minutos Que tá fervendo, né? Aí eu vou vir com o coco ralado Na hora que tá assim Que eu vejo que tá quase pronto Que tá pegando consistência assim do leite Aí eu vou com o leite condensadão O creme de leite Vocês viram, né? Na hora que eu errei E pior que eu gravei a tela, né? Tava lá pegando leite condensado Mas eu não tava olhando pra tela Eu tava olhando pra os outros produtos, né? Pra mostrar pra vocês Depois que eu fui ver Que era leite condensado E não creme de leite Mas tá bom Bom que deu tempo Fui lá e troquei, né? Aí eu vou aqui Derramar o creme de leite, né? Eu gosto muito de caixinha, gente Mas não tinha Mas essa aqui também funciona, tá? Eu sempre faço também Aí essa aqui, gente Essa parte é o segredo do meu arroz doce É... Vai ficar cremoso Vai ficar consistente, né? E vai ficar aquela parte assim Cremosa do arroz doce Aí eu vou dar uma misturadinha aqui Espera uns minutinhos Fica pronto Tá bom? Aí agora em a mesa Eu vou rodar com vocês aqui Com ele pronto Pra gente dar uma finalizada, né? Gente, eu espero que vocês Estejam gostando, tá? Porque eu acho que esse vlog Vai ficar um pouquinho grande Mas faz parte Teve muita coisinha que eu fiz, né? Eu vou tá aqui mexendo Mexendo até dissolver totalmente O creme de leite E agora em a mesa Eu volto com vocês E ficou pronto Olha a cremosidade que ficou Ficou muito cremoso, né? Olha aqui pra vocês verem Gente, o segredo do leite condensado E do creme de leite É que vai dar essa consistência aqui Pro arroz doce Vai dar, assim, essa cremosidade, né? E outra coisa, gente Se vocês errarem Tipo, se vocês não gostarem de Assim, igual eu, equilibrado Porque eu não gosto muito doce não, sabe? E se caso vocês errarem Assim, na mão Ao colocar açúcar Vocês podem estar colocando Outro creme de leite Que vai dar uma quebrada no doce Tá bom? Eu coloquei aqui Nessa travessinha aqui, gente Pra dar uma esfriada Aí eu já já vou misturar pra vocês Só faltou, gente Um pouquinho de canela, né? Mas, assim, eu esqueci de comprar Por isso que eu gosto, gente De tá deixando, assim, com bastante leite Tá vendo? Com bastante caldinho Porque depois de frio Ele vai, assim, dar uma consistência maior Né? Porque se vocês fizerem um arroz doce Colocar leite condensado Creme de leite E colocar pouco leite Ele vai, assim, depois de frio Endurecer Ficar menos cremoso E não vai ficar com esse caldinho aqui Olha, eu voltei depois de mais frio, né? Assim, tá saindo fumacinha Mas tá mais friozinho Olha que cremosidade que ficou esse arroz doce Nossa, que delícia Agora eu vou estar ali experimentando com vocês Tá bom? Olha aqui a minha tacinha Nossa, tem que tá tão cremoso Olha aqui pra vocês verem Olha aqui de pertinho Deixa eu ver a amar Nossa, tá bem cremosinho Vou comer aqui um pouquinho Né? Gente, eu tava com tanta vontade Meu Deus Tá bom demais Gente, sério Nossa, tá muito gostoso Nossa, não é porque eu fiz não Mas tá muito gostoso mesmo Não tá assim Doce demais, sabe? Tá equilibrado Do jeito que eu gosto mesmo Nossa E ele fica bem cremoso E eu vou mostrar pra vocês Tá bem cremosinho mesmo Dá pra vocês perceberem, né? Gente Se vocês Deixa eu pôr vocês aqui Peraí Peraí que eu vou pôr vocês rapidinho Aqui Se vocês fizerem esse arroz doce Coloca creme de leite E leite condensado Nossa, não fica muito doce, tá? Se caso vocês colocarem Porque a quantidade que eu fiz aqui Foi muita, né? Porque eu vou dar pra minha mãe E tal, né? Se vocês errarem na quantidade de doce É só colocar mais uma caixinha Ou latinha de creme de leite Vai quebrar aquele doce E vai ficar perfeito Só faltou aqui mesmo A canelinha Mas tá bom demais Perfeito E eu vou finalizar esse vídeo com vocês, tá? Quando eu finalizar Eu vou acabar de comer Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vlog, assim, de muita coisa Recheada, né? Pra vocês A casa tá organizada Vamos passar aí o sábado Com a casa organizada O domingo, que é amanhã, né? E que vocês tenham um sábado abençoado Uma noite bem abençoada mesmo, tá? Gente Fiquem todos com Deus Que vocês tenham um domingo também Muito abençoado, tá bom? E se vocês fizerem arroz doce desse jeito Com leite condensado e creme de leite Me marca lá no Instagram Me fala aqui também, tá? É simplesinho, gente Mas tá... Nossa, tá gostoso demais Siga lá também no Instagram, tá? Que eu vou ficar muito feliz Em ter vocês lá também Que lá eu posto a maior parte do meu dia também Lá vocês ficam bem mais juntinho de mim Um grande beijo E até o próximo vídeo!